Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo vou utilizar a tinta de tecido da Tecbond para fazer um trabalho com estêncil. Esse tecido branco eu grudei no papel utilizando a cola spray, porque assim fica mais fácil para trabalhar e o acabamento fica melhor. Já está quase pronto, aí é só guardar secar e depois com a cola spray aplicar lá no MDF. Eu utilizei a cola branca para impermeabilizar e os pezinhos foram feitos com araldite massa. Esse é o resultado final, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Me siga aí nas redes sociais e siga a Tecbond também. Tchau, tchau!